Oi gente, tudo bem? Sim! Hoje eu vou fazer uma maquiagem pra vocês com produtos que nunca usei porque eu recebi muitas novidades, muitos produtinhos diferentes e aí eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês que eu sei que vocês gostam muito pra saber e descobrir se vale ou se não vale a pena investir nesses produtos Vou começar testando esse produto aqui finérrimo da Lancome que eu nunca usei, claro porque nenhum produto que eu vou usar nesse vídeo eu já usei antes no caso então tudo bem, que é o Prep & Matte é um primer matificador não sei gente, pronunciar as coisas tudo ó, a embalagem é muito linda, preta e branca adoro tudo que é preto e branco no caso, né? e vamos ver aí, não sei o que esperar desse produto ó, ele é um cremezinho branco, assim, como se fosse um primerzinho branco então já não sei aí se ele vai funcionar em pele negra, tá? mas, ó, ele é bem transparente porque tem uns primerzinhos que são brancos e tu aplica na pele e esbranquiça a pele esse aqui não parece ser o caso, tá? mas só testando mesmo vou aplicar aqui por todo o meu rosto sensorial dele é como se eu estivesse realmente aplicando um cremezinho mas à medida que ele vai secando na mão ele vai ficando com aquele efeito meio serosinho, assim, sabe? da... de primer, aquele efeito de primer mesmo deixa eu esperar secar ó, ele dá liga na pele, já gostei eu gosto de primer que dá essa liguinha porque significa que o trem que for por cima vai colar, entendeu? deixa eu dar um zoom aqui pra vocês perceberem de pertinho desse lado aqui eu apliquei uma quantidade um pouquinho maior e dá pra ver que ele cobriu mais os poros ele é bem preenchedor de poros, assim, pelo que eu tô percebendo, sabe? vou aplicar mais um pouquinho desse lado vou aplicar um pouquinho mais aqui ao redor dos beijos onde ele normalmente acumula gente, olha, gostei gostei bastante desse produto teremos que testar mais pra ver se ele realmente é eficaz agora eu vou testar uma base que vocês andaram comentando aí nos meus últimos vídeos que é um lançamento de Katarina em Rio já tem um tempinho que ela foi lançada que é a base de média cobertura efeito mate que ela vem nessa caixinha aqui eu confesso que eu não sei muito o que esperar porque eu nunca usei uma base da Katarina em Rio que eu fosse realmente apaixonada não tô falando que são bases ruins mas normalmente eu gosto mas acho que não vale tanto o investimento, sabe? porque normalmente elas são caras é uma base conta-gotas não sei se vai ser a minha cor, gente aqui tá escrito cor 3, deve ser porque é um código barra 3 eu tô achando que ela não vai ficar no meu tolho só que olha só uma coisa que eu achei estranha é que é uma base bem grossinha assim, pra ser em conta-gota tanto que já vazou aqui pro lado, ó bem grossinha, tá vendo? não tá nem pegando aqui o pampo contra-gota ah, agora pegou então acho que poderia ser uma embalagem pump talvez que ia ser mais... mais melhor de bom então vamos lá não sei o que esperar aqui diz que tem vitamina E, tá? agite antes de usar com a pele limpa e seca aplicar a base em todo o rosto com o cílio de pincel ou esponja até que fique uniforme só diz isso base líquida de média uniformização possui em sua composição agentes sensoriais que deixa o acabamento aveludado ela não tem grandes promessas, tá? gente, ela só fala que é uma base matte que deixa o acabamento aveludado e demédia a cobertura então tá bom sua marca tá dizendo isso ó, tá vendo como ela é bem grossinha? não acho que esse seja o aplicador ideal pra essa base mas tudo bem chateado chateado muito chateado nossa, minha camisa nova que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês que eu acabei de destruir ela é incrível porque eu sujei essa blusa na hora que eu tava gravando preparação dessa pele e agora eu consegui fazer isso de novo com o corretivo ai, olha, misericórdia assim fica difícil, gente fica difícil ok, então vamos lá eu vou tentar espalhar aqui com o pincel ela tem um perfuminho tá? ela não é sem fragrância ela tem fragrância não é nada que me incomode muito como eu não sou sensível a produtos com fragrância eu confesso que eu não ligo muito, tá? eu tô achando ela bem hidratante na aplicação vamos ver como é que vai ser a secagem dela mas é uma base gostosinha assim de aplicar, sabe? fica essa metadinha do rosto aqui pra vocês verem e no final das contas eu acho que o tom vai ficar bom se ele não oxidar pro vermelho eu acho que ele vai funcionar voltei, gente já com o zoom super sônico ela não tá 100% seca eu tô achando que ela não é mate e sim semi-mate o que eu acho ótimo só acho que a marca teria que mudar isso, né? e, gente eu tô gostando muito dela na pele tipo, ela é realmente de média de leve pra média cobertura com a quantidade que eu apliquei ela ficou média daria pra aplicar até mais um pouquinho mas o que eu posso dizer é que eu amo essas bases que dão esse efeito de viço na pele não sei se vocês estão conseguindo perceber o viço e eu gostei muito porque não parece que eu tô com base aplicada no rosto, sabe? ela fica muito assentadinha na pele, assim e não tá acumulando tanto nas linhas então já posso adiantar que nesse primeiro momento estou me agradando acho que de todas as bases vou ter que prender esse cabelo então vocês vão me xingar com o barbe mexendo e botar a mão no cabelo então eu acho que de todas as bases que eu já usei da Katarina e Rio que eu mais gostei só que eu não curti muito essa embalagem acho que pra esse produto teria que ser pump, tá? ela não é tão líquida então acaba que não é prático, tá? não achei prático ó, ela dá uma oxidadinha mas eu gostei não achei que ela puxou muito pro vermelho então antes assim do que com fundo muito amarelado mas ela teria que ser um pouquinho mais neutra pra mim mas olha, gostei bastante dessa base, viu? não achei que ela espalha super fácil vou dar batidinhas aqui pra pulir a base um pouquinho corretivo eu não recebi nenhum novo vou olhar só faz um tempinho já que eu não recebo corretivos lançamentos então eu vou usar o da Von Mark só pra dar uma iluminadinha aqui no rosto gente, eu tô gostando muito do acabamento dessa base talvez valha aí a gente fazer um vai ao racha dela ó, vou aplicar aqui um pouquinho aqui nos pontos centrais e ela ainda não tá 100% sequinha vamos espalhar aqui com a esponjinha ela é uma base que vai aceitar a segunda camada provavelmente porque se ela tá aceitando corretivo dificilmente não vai aceitar uma camada dela mesma muito bem, agora a gente vai aí pros contornos iluminadores, blush, estelagem eu vou usar essas duas paletinhas aqui da Oceane que eu confesso que já simpatizei pela embalagem elas são muito lindinhas olha só, que fofinhas essa aqui tem contorno e iluminador e o que eu gostei é que os tons de contorno são bem diferentes tem um mais avermelhado aqui que acho que inclusive funciona como blush porque ele é bem mais avermelhadinho tem um mais frio e um mais quente ah, isso aqui é um pó, tá? é um pó, mas confesso que pro meu tom de pele não vai funcionar então eu não vou usar e tem dois iluminadores aqui o que atrás tá dizendo a paleta é, gente? collection palette de contorno atrás tá dizendo que são seis tons atuais e versáteis perfeitos para contornar e iluminar o rosto quatro opaques, dois cintilantes, alta pigmentação e esse outro aqui eu já mostro pra vocês ok, então vamos lá eu vou fazer uma misturinha que eu sou a louca das misturinhas de contorno então eu vou pegar um pouquinho do frio e um pouquinho desse quente aqui pra eu chegar num tom mais neutro eu acho prático paletinhas por conta disso a gente já consegue fazer umas misturinhas aí ok, já adianto que pega fácil no pincel, tá? não é aquele produto super seco compactação seca e eu vou vir aqui com o pincelzinho e vou dar batidinhas primeiro tô usando esses pincelzinhos de pó menor assim, ficou um pouco quente demais então eu vou pegar um pouquinho do tom mais frio mas olha, pigmentação super boa muito boa mesmo gostei da pigmentação aqui uma chinelada de leve, né? não espalha bem mas olha, eles espalham super fáceis, tá gente? eu tô sentindo o pó bem acetinado é gostoso de esfumar ele não é aquela coisa que marca, sabe? vou deixar o contorno bem marcadão assim, tá? depois a gente vai suavizar vou aplicar aqui na testa também bem pigmentado, tá? bem pigmentado pigmenta fácil pouquinho aqui na papadinha e aqui no nariz, ó vou vir com a esponjinha não tem mais produto, tá? tá só com a sujeirinha de antes e vou dar uma esfumadinha aqui nas extremidades do contorno muito bem agora a gente vai testar essa paleta de blush também da Oceane, ó collection palette de blush eu confesso que assim esses tons não me agradaram tanto porque eu achei esse rosa muito neon esse rosa muito clarinho o mais próximo do que eu gosto é esse aqui tá? e esse aqui acho que é mais pra pele negra que inclusive esse aqui eu achei bonito, tá? então eu vou tentar fazer uma misturinha aqui vou pegar um pouquinho desse com um tiquinho desse pra ver como é que fica vou pegar mais desse e só um pouquinho desse vou dar uma misturada na minha mão antes e vamos aplicar aqui na maçã olha, super pigmentado mas realmente o tom não sei, assim vai muito de gosto, né gente? é muito pessoal mas eu confesso que esses tons aqui eu achei pouco versáteis eu acho que daria pra Oceane ter feito aí uma paletinha com um tom coralzinho menos aceso mais queimadinho assim e mesma coisa pros tons rosas, sabe? não curto muito esses tons aqui mas enfim a pigmentação não tem nem que falar, né? são bem pigmentados vou dar mais uma iluminadinha no meu rosto vou aplicar um pouquinho do corretivo aqui, ó que eu gosto de fazer esse truque e aí eu venho e espalho e agora nós vamos usar uma paleta de iluminadores também da Oceane se não, uma coleção de paletinhas, tá? que eu confesso que eu fiquei muito triste quando ela chegou aqui em casa ó veio com um tonzinho quebrado, tá? a gente vai tentar recompactar que enfim não sei se quebra fácil ou se teve algum problema ainda no translado do produto muito brilho olha só achei bem bem intenso esses iluminadores eles tem uma composição com mais fixação parece, sabe? parece que ele dá aquela grudadinha na pele que eu particularmente adoro então vamos lá de um lado eu vou aplicar uma cor do outro lado eu vou aplicar outra, tá? mas esse aqui é o mais clarinho é como se fosse um douradinho bem claro vou aplicar aqui desse lado ó gente esse aqui engana eu achei que ele ia ficar claro pra mim e quando ele entra em contato com a pele ele fica bem dourado bem versátil gostei gostei mesmo vou aplicar do outro lado o que veio quebradinho acho que vai ficar muito escuro pra mim agora que eu apliquei esse não nossa que bizarro gente esse aqui fica mais claro na minha pele do que o douradinho que parecia muito claro na paleta olha isso tá bem na sequência esse tom nesse ladinho aqui tá vendo como ele puxa bem mais um dourado e esse tom nesse ladinho aqui que puxa mais um champanhe gente que macumba é essa? eu achei lindo esse tom lindo, 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 lindo mesmo e dá pra ver que ele gruda na pele claro que eu não tô com a base selada ainda mas essa base ela tá semi-mata então ela também não tá apeguenta logo realmente ele gruda tá? vou tentar dar uma apagada aqui mas o bichinho não vai sair da minha pele eu vou tentar por cima aplicar o tonzinho rosa só pra gente ter uma noção tá? só pra ter uma noçãozinha assim da cor desse rosa olha que lindo esse tom ai esse rosa tá lindo gente que paleta mais maravilhosa amei essa paletinha aqui viu? aqui acabou ficando uma mistura né gente com o dourado e com o rosa mas o rosa por cima pigmentou bem ó tanto que eu quase não consigo mais enxergar o dourado o rosa e o tom mais champanhe vou aplicar um pouquinho do rosa aqui também pra ficar mais parecido com o outro lado o contorno tá bem marcado gente eu sei mas quando a gente vem selando a pele ele vai tirar um pouco e nos pontos centrais eu vou aplicar só o rosinha tá? agora nós vamos testar esse lançamento da Clasmi que é o Pot Translucid Loose Powder que veio nesse potão aqui com 15 gramas tá? veio com uma esponjinha aplicadora e aqui dentro tem um lacrezinho eu confesso gente que pó solto assim eu prefiro quando a tampa é de rosca porque eu acho que veda melhor né pra não vazar e também porque eu acho mais prático que eu acabo virando o pó na tampinha mas a embalagem tá super linda diga-se de passagem tá bem bonita tá? então eu vou tentar fazer um baking com essa esponjinha que veio mesmo que é veluzadinha ó tá vendo eu não consigo pegar o pó então vou ter que botar aqui na minha mesa um pouquinho e pegar ele aqui o que dá pra fazer gente é fechar o pó com a esponjinha aqui dentro se tu for usar essa esponja e dar uma chacoalhadinha mas é o que eu faço que ainda assim eu não acho prático tá ó daí o pó fica aqui vamos lá eles lançaram se eu não me engano duas cores tá gente já vou mostrar outra pra vocês porque são duas sim ou eu só recebi duas esse tom ele tem um tom levemente beige tá? é um pó translúcido com cor na verdade pra peles mais claras mas eu não sei se ele vai funcionar pra pele bem branquinha translúcida sabe? aquela pele bem branquinha vamos ver aqui e vamos aplicando por todo o rosto ele é bem fininho tá gente? ele parece tipo aquela sensação de mais eninha sabe? bem fininho mesmo vou deixar o pó descansando depois eu tiro o excesso mas deixa eu mostrar outra cor pra vocês ó gente são essas duas cores esse aqui é o tom mais escuro e esse aqui é o tom mais claro que eu usei esse aqui é o fundo mais amarelinho o tom mais escuro se chama apricot 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 sei lá e esse aqui é off-white tá? voltei gente eu fiz a sobrancelha aqui e varri o pó eu confesso que eu gostei do pó porém eu achei que ele acentuou um pouquinho além do que eu esperava as linhas aqui embaixo ó é normal acentuar um pouquinho mas eu achei que ele acentuou um pouco demais nesse caso então eu não sei até que ponto ele vale o investimento vou olhar o preço dele agora se tiver pra hora do resumão e já temos a continuação desse vídeo aqui no canal que é testando o que vocês mais me pediram nesse mundo paleta da Ludorana eu não quis colocar tudo num vídeo só porque vocês sabem que eu falo muito vídeo ia ficar muito gigante mas tá aqui no card já eu testo nessa paleta não sei se deu bom se deu ruim então vai lá assistir tá? agora se tiver rapidinho pra hora do resumão pra fazer um apanhado geral aí desses produtos começando por ordem da aplicação gente esse produto aqui da Lancome que eu usei como primer eu confesso que eu gostei bastante dele mas eu achei ele caro ele tava na faixa de R$268 eu acho que a gente tem opções bem mais baratas que entregam algo bem similar então não acho que compense o gasto tá? agora pra minha surpresa eu tô muito feliz gente porque essa base aqui diferente de outras bases da Katarina Hill tá com preço muito bom obviamente que eu preciso testar ela pra ver a questão de duração e tudo mais mas essa primeira impressão que eu tive sensorial aplicação cobertura acabamento eu gostei bastante dela ela tá custando R$39 que é um valor muito ok pra tudo que a princípio ela está me entregando eu acho que rola um vídeo resenha nessa base eu vou testar ela por uns dias aí pra ver a questão de durabilidade se eu gostar eu acho que faço um vídeo pra vocês mas pelo custo-benefício dela eu fiquei bem surpresa eu esperava que ela seria bem mais cara bem mais cara mesmo e acho que foi o produto mais barato que eu usei as paletinhas da Oceane gente a paleta agora que deve ter quebrado mais coisa né sobreviver à queda a paleta de contorno tá custando R$69 eu confesso que eu não acho caro porque vem 6 produtos aqui dentro então eu sempre procuro dividir o total pela quantidade de produtos tá então eu acho que tá compensando sim porque eu gostei bastante da pigmentação dos contornos e tudo mais mas eu só acho que vale a pena se tu realmente quer investir numa paleta se tu quer sei lá ter mais variedade de cores tá a paleta de blush eu confesso que eu já achei um pouquinho cara é porque eu não simpatizei muito com ela ela tá custando R$59 como não são tons que eu acho tão versáteis eu não achei que vale o investimento tá e a paleta de iluminadores que eu não vou abrir porque temos um acidente aqui dentro tá custando R$59 também é o mesmo preço da paleta de blush mas como eu gostei dos tons dos iluminadores R$59 dividido por 4 não sei quanto vai dar coloca aí na tela edição mas eu acho que tá compensando porque eu gostei muito dos iluminadores da Oceane agora o último produto que eu brochei com o valor desse produto confesso eu esperava por esse valor aqui ia ser uma coisa melhor o pó da Clasmo gente tá custando R$84 óbvio que eu preciso também testar durante o dia pra ver a durabilidade mas eu acho que temos opções mais baratas aquela né não gente sério só pra vocês terem uma ideia é complicado fazer comparação com o meu produto gente mas é que é o meu xodó meu pó favorito da vida não tô sendo exagerada porque realmente pra mim é o melhor pó do mundo e só pra vocês terem noção de valor tá pó do BM os pós do BM eles vêm com 20 gramas ou seja 5 gramas a mais que o pó da Clasmo e eles custam R$69 enquanto o da Clasmo vem 5 gramas a menos e custa R$84 o que são R$15 mais caro com 5 gramas a menos então pó pingana tá se vocês terem noção aqui então eu acho que vale mais a pena o pó do BM tá não tô falando que é um pó ruim só tô falando que eu achei que ele assentou um pouco mais do que eu queria as linhas e por esse motivo eu já prefiro o meu pó mas tirem as conclusões de vocês que eu sei que é complicado eu vou fazer comparação com o meu próprio produto mas enfim gente por hoje era isso espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo testando produtos novos e agora eu vou gravar o da Dourana que como eu disse já tá aqui no canal e se tu quer mais vídeos como esse comenta aqui embaixo que produto se tu quer que eu traga tá bom que base se tu quer resenha iluminador comenta tudo aqui embaixo que eu tô sempre de olho um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau